Bom dia, oi turminha, tudo bem? Estamos aqui, eu e a tia Gabi, morrendo de saudades pela nossa classe. E agora, nós vamos começar com a nossa acolhida. Quem lembra ainda das músicas da nossa acolhida? Vamos cantar juntos? Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, bom dia, é muito bom te ver. Que seja um lindo dia de muitas alegrias. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, como é que pode, como é que pode, camarão já nasceu de bigode. Como é que pode, como é que pode, camarão já nasceu de bigode. Essa não, essa não, tão pequenininho com aquele bigodão. Essa não, essa não, tão pequenininho com aquele bigodão. Nós vamos ter agora uma coisa um pouquinho diferente. Vai ser um vídeo virtual, assim, numa tela do computador, do celular ou até da TV de vocês. E tudo isso é por conta de termos que manter o distorçamento social por conta do coronavírus. Para nos proteger, precisamos manter sempre hábito de gigê, como lavar muito bem as nossas bolsinhas com água e sabão. Vamos fazer isso juntos? Nós vamos precisar de um sabonete, de água e de uma touca de água. Aqui, nós vamos levar bem as nossas mãozinhas. Entre os dedinhos das mãos, tirando cada dedinho de uma mãozinha, na outra mãozinha. Na ponta dos dedinhos e até o pulso, depois que terminamos, lavar as mãos, quem abre a corrente, lá na torneirinha, enxugar com cuidado. Esses hábitos nós podemos fazer durante, muitas vezes durante o dia. Assim, nós podemos nos proteger da escola no início. Os hábitos de higiene nós trabalhamos no comecinho desse ano, ainda que na nossa sala. Vamos tomar um bom banho, com xampu, condicionador. Lembra daquela parte de surpresa que a gente fez? Com xampu, condicionador, sabonete. E temos que ajudar a manter os nossos tratos de higiene. Então, vamos sempre fazer isso na nossa casinha. Tudo bem? Um beijão. Ah, tia Gabi. Vamos cantar junto com eles aquela musiquinha que a gente lave. As mãos na hora do lanche. Fala assim. Carre a água da torneira, faz espuma com sabão. Para comer o meu lanchinho, vou lavar as minhas mãos. Oh, tindo, lê, lê, oh, tindo, lê, lê, lá, lá. Oh, tindo, lê, lê, minhas mãos eu vou lavar. Agora, com as mãozinhas bem pequenininhas, nós estamos protegidos. Um beijo da tia Bruna e da tia Bruna e fiquem bem. Até a próxima aula. Tchau, tchau.